Nigéria Esse é o dois pés do Dendê Nigéria Nigéria A Nigéria está na mídia, tá no pique do sistema Chegou o skunk de 20, a maconha de 50 Já vindo gente de longe, aqui no morro comprar O lança tá gostosinho, a balinha tá que tá As safadas aqui da ilha, viciadas em transar Vamos de lá pra minha base, quero ver você sentar Na onda do escanqueado, quero ver tu rebolar É varo, socadão na chota, quero ver você gozar Sistema chegou no vale, cromado é seu AK As novinhas não resistem, elas começam a jogar Elas querem o altavo, advogado e o trescar Ao som do MC Robin, elas gostam de dançar Com a margem atualizada, elas gostam de esticar É a tropa do sistema que hoje vai te socar É a tropa do sistema que hoje vai te socar É a tropa do sistema Na continuação pega a visão O mano o sistema abrotou com a catroma do ditambor Pode ficar a vontade morador, só não pode ter esculacho Macaco no mata macaco E os falsos cria que dizia ser braço É só que o tempo tá passando e quem mexeu não quer do mano Não tem noção com quem está implicando Não adianta se esconder, a gente vai achar você E quem traiu se prepara pra morrer Mas se passou, passou batido, mas não tá despercebido E a parada que boliu do amigo Fez o papel sem noção, saiu como vacilão Mas mesmo assim permanece a facção Mas vai se arrepender da falha onde o dinheiro acaba Que não tem como voltar atrás da mancada Se dizia ser terceiro, condição no mundo inteiro Instinto de ADA e de comando vermelho Acho melhor se preparar que você vai se machucar É, mas tá milhão o tempo que vai cobrar Acho melhor se preparar que você vai se machucar Mas tá milhão o tempo que vai cobrar A DTK pega a camisa nessa daqui, hein Essa daqui tá foda, hein A do Job pode chegar, que o pique tá gostosinho Elas vão mais cães, da máquina salmelzinho Elas vem pro setor, pra dar pra traficante E se olhar pro alto, avistou o diamante O Mário tá embrasando, o setor tá mó lazer Vou convocar o sistema, e o Marreco no RD O dia vai começar, o DJ K está no som As mulher tão sem calcinha, se esfregando no edredom O dia vai começar, o DJ K está no som As mulher tão sem calcinha, se esfregando no edredom Se entrar não quer sair, elas quer problema Aonde rola festa, é no setor do sistema Se entrar não quer sair, elas quer problema Aonde rola festa, é no setor do sistema Se entrar não quer sair, elas quer problema Aonde rola festa, é no setor do sistema Esse, 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 esse é o dois de pé do dedê